Eu já sei o clima, já sei pra onde eu vou Se eu tiver alguma dúvida de como as pessoas se vestem lá Ou de como é o lugar, eu posto no Pinterest, eu posto no Google Separo algumas inspirações E aí é hora, ó, de ir pro armário e começar a separar por dia que eu vou dar Eu já sei o clima, já sei o clima, já sei o clima Gente, eu tô me sentindo em Pelotas, olha só, virou noite nesse Rio de Janeiro, gente É que não vai dar pra vocês verem direito, mas olha só o tempo Vocês vão ver mais a tela, né Mas olha isso Tá muito nublado Já estou pronta Ó, pontualíssima Bom, eu tô usando uma blusa bem levinha, bem confortável, bem longuinha Uma levinha preta, um blazer, nude maravilhoso da básica com estilo Maravilhoso mesmo É, pulseiras deste lado Ui, pulseiras mais fininhas deste lado Tô usando aquele cordãozinho que eu gosto, bem fininho Esse brinco maravilhoso, brinco de pérola Esse brinco, gente, foi uma troca que eu fiz com a Cherine, maravilhosa Ela tá em São Paulo agora Eu adoro esse brinco Ele tem umas pedrinhas da lua e umas pérolazinhas meio barroca Adoro Eu adoro Vamos, gente! Essa fazenda é linda, essa suíte é linda! Oi! Juju! Vamos ver o quarto, vamos ver o quarto! Vamos ver o quarto da tia Grazi e do tio Pedro? Quem vai subir na cama? Tira o sapato! Olha só que lindo, gente! É muito lindo! Depois eu mostro tudo pra vocês! Festa na cama da tia Grazi e do tio Pedro! Olha, gente, que lindo que é! Aí aqui estão os quartos. Aí o nosso quarto é este daqui. A cama tá toda bagunçada, as meninas já bagunçaram. Mas é bem lindo. A cama é muito gostosa. Aí aqui eu já tirei já as minhas roupas das malas. Da mala, da mala. Das malas. As roupas da mala. Tá tudo aqui já pra dar uma esticada. Ai, aqui a parte do banheiro. Onde liga a luz? Ah, deve ser individual aqui. Ah, não, pros dois. Já coloquei, já tirei algumas coisas. Agora eu vou tirar essa bota e vou colocar uma mais baixinha. E vamos que vamos! Agora eu vou deixar o celular aqui no quarto, carregando. E vou ficar offline um pouquinho. Vou passear, sentir a noite chegando. O matinho, sabe? Bem úmido, aquele cheiro tão característico. Vou curtir um pouco aqui a natureza. E é isso! No café da manhã, coloquei a roupa pra fazer yoga. Mas eu tinha esquecido que a gente reservou o caudário de 9 às 10. Então eu vou trocar, vou colocar uma yoga e depois eu faço yoga. Mas antes também vou tomar café. Então assim, mil coisas ao mesmo tempo. Depois tem passeio ao cavalo. Ai, gente, é uma delícia isso daqui. Bom, gente, comecei o dia aqui com o meu kefir de água que eu trouxe, né? Eu fiz em casa e trouxe. Eles colocaram na geladeira deles pra ficar geladinho. E aí, aqui teremos tapioca de banana com canela. E tem umas geleias também aqui que são muito bonitas. E vamos ter frutinhas também. Gente, olha que banheiro lindo. Esse é o banheiro da casa principal da fazenda. Olha que lindo. Gostando de ver, hein? Andando muito bem. Hoje aqui é dia de pizza. E a opção que eles prepararam pra mim foi essa massa de tapioca com molho, esses cogumelos salteados e rúcula. E olha, nós temos até muito. Tem também a opção da pizza de tomate com molho de abóbora, se não me engano, e manjericão. Agora a opção doce. Fizeram com banana e parece que tem alguma coisa que eles falaram que é especial. Eu acho que deve ser mel. Gente, vim aqui no banheiro rapidinho mostrar meu look. O blazer, né? Vocês viram que foi o mesmo que eu viajei. Eu vim com essa blusa fininha de lurex com aquela manga bufantezinha. Golinha. Essa blusa é da básica com estilo, assim como o blazer. Aquele blazer, ele tá aberto, né? Mas ele fechado é lindo demais. Ele fica muito bonito. Coloquei esse short de couro fake que vocês cansaram de ver aqui. Ui, meu Deus, meu anel caiu no bolso. Coloquei esse cintinho mais rústico, begezinho. Só pra dar um toque mais rústico. Coloquei esse colarzinho que vocês estão me vendo usando pra caramba. Esses dois anéis iguais, ó, no mesmo dedo eu gosto de usar. Argola dourada. E, além disso, tô com essa bota marrom. Não dá pra ver bem, né? Depois eu tiro uma foto. Vídeo em mais um cenário diferente. Amanhã eu prometo fazer de dia, até pra mostrar um pouco mais a fazenda pra vocês. Mas o bilhete de hoje também é um convite à reflexão. Hoje eu andei de novo de bike. Eu já tinha andado duas vezes e aí... Bom dia, mais um dia aqui na fazenda. Bom, agora de manhã eu vou tomar café da manhã. Vou fazer yoga. Vou fazer um pouquinho de barrifite também. E acho que depois a gente vai dar a cavalo. Então eu tô num look bem confortável, né? Eu tô com um top da Pink. E a legging também, roxinha, também é da Pink. Tô com uma blusa básica cinza, muito confortável. Como tá friozinho, eu tô com esse kimono de linha que eu usei ontem também. Eu adoro ele, ele é bem legal, ele é bem compridinho. E com essa canga. Esse daqui eu comprei como uma canga, ó. Ela é linda. Mas eu uso tranquilamente como lenço, como canga. Então ela é um coringa que se tiver que estender no chão, eu estendo. Se tiver que botar no pescoço, eu boto. Eu adoro essas peças coringas. E claro, meu match, meu tapetinho. Pênis. Coloquei um acessório leve. Tudo pequeno. Hoje, pra mim, além da tapioca, eles fizeram esse creme de mamão. Pra eu comer com essa granola mega especial. Tem lascas de coco. Gente, quando vocês virem aqui, vocês peçam, por favor, essa granola. Senão vocês vão se arrepender. Lembrem disso. Peçam a granola. Juju! Vai ali e me mostra onde tá o tomatinho. Onde tá o tomatinho, Juju? O que é o tomatinho? Ai, que lindos! Viu como o tomate dá? É uma fruta. Olha, gente, eles já estão arrumando as mesas pro almoço. E hoje será um almoço ao ar livre. Enquanto isso, a gente tá aqui brincando, ó. Todas as crianças brincando. E aí, voltando daqui, tem muitos quadros. Lindas essas fotos, né? Ah, e lá no outro lado da sala, tem umas fotos de uns índios. Eu vou confirmar, tá, gente? Com alguém da fazenda. Mas eu acho que esses índios são os índios purins. Que eram índios que viviam muito aqui nessa região de Queluz, né? Onde a gente tá. Inclusive, eu tenho uma parte descendente dos índios purins. Depois eu conto pra vocês. Eu só vou confirmar se é isso mesmo. Sendo aqui desse hall, a gente vem pra cá. Que é onde a gente faz as refeições. Olha esse piso que lindo. Aqui realmente é um lugar muito confortável. E aí, saindo daqui, tem outros quartos. O nosso quarto tá lá. Mas aqui tem outros quartos. Tem sala de jogos. Ali tem um lugar de fazer pizza. Essas luzinhas à noite ficam... Tô com muita vontade de fazer um curso de porcelana. De porcelana não, de cerâmica. Olha a louca. Ai, olha só, gente. Eu queria até encontrar, ó. Porque tem um lugar pra eu colocar a rede. Gente, tô aqui na rede. Vim mostrar o meu look de hoje. Bom, eu escolhi essa blusa. Golinha branca. De manga bufante. Da básica com estilo. Esse short de inspiração militar. Que é um desapego da Daphne. Minha amiga. E essa mule que eu amo muito. Muito confortável. De cordinha. Bem rústica. Pulseiras. Essa pulseira da Sherylia também. A mesma do brinco. Que eu fiz uma troca com ela. Esse brinco falando. Brinco amarelinho pra dar um tchan. Quase um tom sobre tom. Esse colarzinho aqui. Que tá em todas. Eu tô adorando usar ele. Na outra mão tem esse anel. Que vocês veem também aos montes. Porque eu tenho os dedos muito finos. Então é muito difícil achar um anel que caiba. Agora a gente vai trocar de roupa. Vou colocar uma calça e uma bota. Porque a gente vai andar a cavalo. E precisa, né, gente. Tem uma calça jeans pra isso. E também os mosquitos. Ó, já tô aqui me coçando. Mas, ai, gente. Foi uma delícia o almoço ao ar livre. Depois do almoço. Eu forrei aquela minha canga lenço. E tinha umas almofadas. Eu e Pedro, a gente ficou deitado. Olhando pros pássaros. Tinha muitos pássaros na árvore. Gente, como a gente tava precisando. Precisando disso, assim. Nossa, que momento incrível. E eu fico pensando o quanto isso é importante pras pessoas. E nem sempre isso é acessível, sabe? Por diversos fatores. E, nossa. Vamos lá. Calma. E aí, Grazi. Estou muito cansada. É? Foi boa a cavalgada? Eu tive que seguir, tá? É horrível. Eu não tenho firmeza suficiente. Eu saí... Parece que vai cair, né? Não, parece não. Você pode cair. Muito bem. E me despedindo desse paraíso. Estamos indo embora agora. Vou ter uma blusa beijezinha de ticulinhozinho. Blazer. Esse meu lenço de oncinha que eu adoro. Calça jeans e botas. E acessórios bem... Esse brinco eu não uso há muito tempo. Eu adoro. E acessórios bem assim, básicos. Mas vamos que vamos. Eu adoro. Vamos lá.